A realidade aumentada, RAA, tem se mostrado uma ferramenta inovadora e criativa no campo da música e performances ao vivo, trazendo uma nova dimensão visual e interativa para os espectadores. Com a sobreposição de elementos virtuais ao ambiente real, a RAA permite que os músicos e artistas expandam suas apresentações e criem experiências memoráveis. Uma das principais aplicações da RAA na música é a criação de cenários virtuais e efeitos visuais durante as apresentações ao vivo. Os artistas podem utilizar a RAA para sobrepor elementos gráficos, como animações, imagens e vídeos, ao palco e aos músicos. Isso adiciona uma camada visual envolvente à experiência, proporcionando uma performance mais imersiva e impactante. Além disso, a RAA permite a interação entre o público e o conteúdo visual durante as apresentações. Os espectadores podem utilizar aplicativos de RAA em seus smartphones para visualizar elementos virtuais que são sobrepostos à performance, como letras das músicas, animações interativas ou até mesmo a participação em experiências de realidade mista. Isso envolve o público de forma ativa, tornando-os parte da performance e proporcionando uma conexão mais profunda com a música. A RAA também permite a criação de instrumentos musicais virtuais. Os músicos podem utilizar dispositivos de RAA para criar e tocar instrumentos virtuais que respondem aos seus movimentos. Isso amplia as possibilidades criativas e oferece uma nova forma de expressão musical, onde os limites do físico são transcendidos. Outra aplicação interessante da RAA na música é a criação de experiências de realidade mista, nas quais elementos virtuais são combinados com o ambiente físico. Por exemplo, durante um show ao vivo, os músicos podem interagir com personagens virtuais ou elementos gráficos que são sobrepostos ao palco. Isso cria uma fusão única entre o mundo real e o mundo virtual, proporcionando uma experiência sensorial e imersiva. Apesar dos benefícios, a adoção da RAA na música e performances ao vivo também apresenta desafios. A sincronização precisa entre o áudio e o visual é crucial para proporcionar uma experiência imersiva e coerente. Além disso, a infraestrutura técnica necessária, como dispositivos de RAA e conectividade confiável, pode ser um obstáculo para a implementação em larga escala. Em conclusão, a realidade aumentada está transformando a forma como experienciamos a música e as performances ao vivo. A sobreposição de elementos virtuais ao ambiente real proporciona aos artistas e espectadores uma experiência visual envolvente e interativa. À medida que a tecnologia avança e mais artistas adotam a RAA em suas apresentações, é esperado que a música e as performances ao vivo se tornem ainda mais imersivas, criativas e memoráveis. Agradeço a RAA em suas apresentações, criativas e caráctas, criativas e caráctas, criativas e caráctas.